Saudações, meus queridos. Eu sou o Kryon, do Serviço Magnético. Esta é a nona mensagem na bela nação-ilha da Islândia. Se você acabou de se juntar a nós, este grupo se encontra em um lugar único no planeta. Eles estão dentro de uma enorme geleira. Você poderia dizer, como isso poderia ser? Uma geleira foi cortada e escavada propositalmente ao longo do ano para poder ser criada, para que os seres humanos pudessem ter a experiência que este grupo está tendo hoje. Por um momento, eu gostaria que este grupo fizesse algo junto comigo. Isto é, eu quero que vocês estejam total e completamente em silêncio. Eu quero que vocês ouçam. Meus queridos, é um dos poucos lugares na Terra com zero som. Para alguns, este é um belo consolo. Pois eles não precisam ouvir o que eles sempre ouviram em lugares onde eles não querem ouvir. Mas há mais. E será o tema da canalização hoje. Naquele silêncio ainda há algo lá. E a resposta é sim. Nós falamos sobre coisas não vistas anteriormente. E hoje eu gostaria de fazer novamente porque nós estamos em um lugar que eu posso explicar a vocês melhor agora do que antes. Há aqueles que dirão eu apenas acredito naquilo que eu vejo eu apenas acredito no que eu vejo. Estes seriam aqueles que não estariam ouvindo a uma canalização ou uma meditação. Ou aqueles que poderiam falar sobre energias do planeta. Eles poderiam dizer dê-me uma realidade. Eu apenas acredito naquilo que eu vejo. Isso começa a mesma discussão que nós tivemos muitas vezes a respeito das coisas invisíveis. mas isso nos leva diretamente para um outro estudo. E o estudo é este. Há lugares neste planeta que são únicos em suas energias. Lugares enormes. Alguns englobam um país inteiro uma parte ou uma região. Alguns são conhecidos por ter energias incomuns no meio do oceano. E nós falamos sobre isto muitas vezes. E agora nós chegamos nas coisas invisíveis. A ciência compreende que há uma grande quantidade de coisas que são invisíveis. mas a pessoa que fica de pé e diz eu apenas acredito naquilo que eu vejo precisa compreender isto. O que você vê meus queridos como seres humanos com seus olhos é apenas um pequeno espectro de luz refletida. Esta é sua realidade inteira, certo? Porque vocês apenas acreditam naquilo que vocês veem. E no entanto há áreas de luz e espectros de luz que sempre estão lá. Eles foram embora. Eles não são reais lá só porque vocês não podem ver. É o mesmo com tantos elementos da Terra. E que tal a rede magnética? Vocês podem vê-la? Por mais estranho que seja, nesta Terra vocês podem estar no céu tendo uma interface com uma outra rede magnética. Mas normalmente não se pode vê-la. Vocês podem medi-la com uma bússola? Então, está lá ou não? Esta é uma coisa invisível. Nós falamos sobre uma outra rede do planeta. Muitas vezes além da rede magnética há algo chamado a rede cristalina. Antes de eu até mesmo chegar aí deixe-me apresentar-lhes algo que é extremamente poderoso. e invisível. Gravidade. Você acredita em gravidade? E é claro, o bom senso diz que sim. Quantas coisas eu preciso listar coisas que você não pode ver e que são reais antes de você começar a compreender que talvez haja mais do que aquilo que você pode observar com seus olhos? a rede cristalina é esotérica. Vocês não a encontrarão em nenhuma informação científica. No entanto, ela é facilmente provada que ela existe. Quando vocês caminham através de um campo de batalha que tem acontecido nesse planeta em qualquer lugar mesmo que ele não esteja marcado haverá aqueles que sentirão algo aconteceu aqui. Pessoas morreram, houve medo e de alguma forma isso é transmitido através do solo para você. Como vocês explicam alguém que pode sentir isto? O que eles estão sentindo? E muitos dirão, bem, eles estão sentindo a história daquilo que esteve aqui. Eles estão certos. É isto. Isto é chamado de rede cristalina. Ela é uma rede que é esotérica e que se lembra. e ela se lembra principalmente emoções humanas e ações humanas. E a prova disso é que com pessoas sensíveis elas podem sentir o que aconteceu em certos lugares. Agora, onde isto está indo? Eu direi a vocês. Estas redes se sobrepõem uma outra de formas muito únicas. E em lugares neste planeta vocês poderiam dizer que há buracos naquelas redes devido à forma como elas se sobrepõem. Uma vez vocês já ouviram falar sobre o triângulo das bermudas. Aqui está um lugar onde os instrumentos magnéticos não funcionam. O motivo é este. Há coisas invisíveis que estão afetando a realidade. E isto também está afetando a consciência. agora nós chegamos ao ponto do que eu quero dizer a vocês. Houve um grupo que nós levamos para a Ilha Verde que é a Irlanda. E nós dissemos que assim como os lugares como o Triângulo da Bermuda haveria algo estranho lá porque as redes se sobrepõem de uma forma muito única. E na verdade isso permite algo que normalmente vocês não têm meus queridos. Visão multidimensional se quiserem chamar assim onde se pode começar a sentir a rede de Gaia uma outra rede. Alguns chamam isso a consciência da Mãe Natureza. Aquilo que é sua parceira meus queridos. E devido a isto quando vocês chegam na Irlanda às vezes vocês poderão ver que alguém colocou uma porta de fadas em uma árvore. este é o reconhecimento de que esta é a terra do povo pequenino. Há um reconhecimento ao longo da terra daquelas coisas que vocês não podem ver. Não apenas as coisas que vocês não podem ver mas ajudantes elementais até mesmo os doentes signores. Você pode dizer que exótico é isso. Você poderia dizer se você não sabe melhor do que isto não há cientistas que estão envolvidos nisso. Na verdade vivemos em uma época muito moderna. Deixe-me dizer a vocês uma verdade. Aqueles que vivem na Irlanda não importa quem seja acreditam nisto. Mesmo o governo compreende fazendeiros da terra compreendem há áreas há áreas que são especiais e eles sabem disto. Há áreas onde eles não plantam certas coisas de certas formas devido às fadas. Há árvores de fadas nesta terra há o reconhecimento por aqueles que estão no poder. Não tem nada a ver com quão moderno vocês acham que são. a verdade é esta. Há coisas não vistas. Agora estas coisas não vistas parecem manifestar-se para um ser humano de forma diferente. Elas estão quase sempre coisas que têm aquilo que vocês poderiam dizer que é tem poder. que de repente foi embora desse túnel e agora está de volta. Isso foi interessante. Isso foi juntamente junto com a canalização. Que coincidência. O que eu quero dizer a vocês é isto. Aquela terra tem um sentimento daqueles que vivem lá devido a esta anomalia na rede. Agora de todos os lugares no planeta que vocês poderiam estar neste momento. Vocês estão em outro. Da mesma forma. Eu quero que vocês comparem a Irlanda com a Islândia. Não o verde da grama mas eu quero que vocês comparem a consciência. Na Irlanda tem-se fadas o povo pequenino. Na Islândia eles são o povo escondido. na Irlanda vocês têm os lepechauns os duendes. Na Islândia vocês têm os elfos. Agora na Islândia há algo mais porque esta é uma terra dos vulcãs e os vulcões como qualquer islandês saberá tem nomes e personalidades. E os nomes e as personalidades às vezes ecoarão aquilo que eles acreditam ser a atitude daquele vulcão. Às vezes são bons e benevolentes e às vezes ele é raivoso como qualquer vulcão. e é isso que dá a eles um outro elemental chamado troll. Meus queridos estas coisas não são simplesmente mitos. Estas são coisas que vocês não podem ver. Elas são energias que vocês sentem. Elas são tão profundas para vocês que vocês dão a elas nomes vocês dão a elas personalidades e vocês vivem com elas e conversam com elas nesta terra eles ainda existem e são reais e até mesmo o governo sabe disto e participa. Então aqueles de vocês que estão dizendo eu apenas acredito naquilo que eu vejo eu apenas acredito naquilo que eu vejo eu direi algo a vocês há um mundo além daquilo que vocês podem ver e isso nos traz diretamente para esta sala porque o que vocês não podem ver que é a coisa mais profunda de todas as energias é o amor compaixão o sentimento da beleza estas coisas são tão poderosas como poderia qualquer ser humano dizer eu apenas acredito em coisas que eu posso ver e experimentar o amor como se parece o amor para vocês meus queridos e eu direi ele parece poderoso se você for olhar para algum tipo de instrumentação algum tipo de forma que vocês pudessem ver o amor o que vocês veriam e eu direi vocês veriam o universo vocês veriam o criador vocês veriam este planeta que coopera com vocês vocês veriam a abundância daquilo que é esotericamente belo você veria uma passeira na terra você poderia até mesmo começar a conversar com os elementais eles são reais este lugar está cheio deles e esta é a oportunidade para a qual vocês vieram até mesmo profundamente dentro desta geleira eles existem eles existem eles sabem que vocês estão aqui mesmo que vocês não possam vê-los nos últimos poucos anos a ciência provou que a consciência é energia agora eu quero dizer algo mais a vocês não se enganem a consciência não pertence apenas aos humanos os elementais têm consciência isto é energia algum dia a ciência verá isto e estudará e se perguntará como é que eles perderam isso por todos esses anos o fato de que a terra tem uma personalidade de que a terra tem algo a dizer e este algo a dizer está agora no silêncio que você ouve neste momento isto te dá respios não o frio isto dá respios em você ouvir Gaia falar com você nessas profundezas desta geleira estes sons elementais e assim é e assim é